A CIDADE NO BRASIL Pense nisso todos os dias e a sua vida vai correr muito melhor. Hoje trago para oferecer a quem tiver consulta comigo aqui no programa este terço. Este terço da esperança, que lhe dá força e esperança nos momentos em que mais precisa. E já sabe, já sabe agora, para ter uma consulta comigo e ter a resposta ao seu problema, ligue já neste preciso momento. Nós estamos à sua espera no Centro Maria Helena para se inscrever, para ter uma consulta comigo aqui através do telefone. Portanto, ligue já 00351, segui 21167167. E a todas as pessoas que se inscreverem, foram escolhidas para vir aqui ao programa, portanto, é essas pessoas que hoje estiverem aqui, vão ter uma consulta comigo e vão receber esta oferta maravilhosa de hoje, que é o terço da esperança. Que trazem esperança, aquela esperança que você precisa nos momentos próximos. E eu quero que você traga sempre este terço consigo. Agora então, Capricórnio está com a carta do dia ao 5 de ouros. Dê o seu melhor, mostra aquilo que vale profissionalmente e na sua vida em geral. Está bem? Faça isso. O seu número da sorte é o 5. Gêmeo está com o carro, que significa sucesso. Aproveite esta fase positiva e o nosso número da sorte é o 7. E escorpião, escorpião está com o 3 de espadas, que indica que encontrará o equilíbrio através das suas amizades, dos seus conhecimentos. Portanto, hoje esteja alerta com as pessoas, até porque a carta é a associação, com as pessoas com quem se dá, porque vai trazer benefícios. O seu número da carta de hoje, o da sorte, é o 35. E agora, Carneiro. Carneiro está com a carta do dia, o mágico. Significa habilidade para lidar com todas as situações. Faça uma alimentação saudável, cuide-se. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Lembre-se disso. E o seu número da sorte é o 1. Já sabe, liga agora mesmo para o Centro Maria Helena, através do 00351, seguido 21167167. É verdade, tome nota num papelinho, que é para não se esquecer, é o 00351, seguido 21167167. É sem valor acrescentado, pode ligar para nós, falar o tempo que quiser, fazer as consultas com a duração que quiser, você é que escolhe. Portanto, tem terapeutas todos os dias, neste preciso momento, à espera do seu tofenema. Já tem alguém na nossa companhia? Bom dia. Bom dia. Olá, meu anjo lindo. Hoje estou a falar com quem? Maria. Com a Maria. E a Maria está-me a falar de onde? Da Suíça. Da Suíça. Que país tão lindo, que maravilha. E qual é a sua data de nascimento? 14 de 8. De que ano? 61. 61. Tem 54 anos e é Liel? E é daqueles leões, daquelas leões que rujes? Quando é preciso, não é, minha querida? Quando é preciso? Minha querida Maria, diga-me então, qual é o seu maior problema? Eu quero ajudá-la naquele problema mais difícil da sua vida. Desabafo comigo, está bem? Fale-me de coração para coração. É com o marido. O que é que se passa com o marido? Qual é o seu bebê? Ele, no Natal, que veio em Portugal, teve uma pulmonia muito forte. Foi ao hospital, fui tratado. Veio para aqui, para a Suíça, anda sempre de volta dos médicos. Faz exames, faz isto, faz aquilo. Está tudo bem. Agora eu tenho, apareceu-lhe um problema no fígado. Então vamos ver realmente... Faz analisos e acusa não sei o que é no fígado. Não sabem de onde é que vem esse problema. Vamos ver, minha querida, o que é que se passa, está bem? Vamos ver. Portanto, desde que ele veio a Portugal, uma coisa é certa. Nunca mais ficou bom. Sim, ele não se queixa de nada. Ele nunca parou de trabalhar. Como anda todo igual, só que pronto, vai fazer analisos e acusar não sei o que é no sangue do fígado. E anda muito estressado, não sei porquê. Queria ver o que é que se passa com a saúde dele. Então vamos ver o que é que se passa com a saúde dele, minha querida amiga. Primeiro, ele tem que seguir rigorosamente as opiniões do médico, está bem? Mas uma coisa que se passa com ele é o seguinte, minha querida. Ele tem que ter muito cuidado com a alimentação. Portanto, o seu marido, devido àquele problema que teve nos pulmões, vieram outras doenças atrás que se manifestaram e que ele tem que ter cuidado. Portanto, o seu marido tem que ter cuidado com o fígado e com outros órgãos que estão debilitados. Portanto, ele que vai ao médico e que volta a repetir. Sim, ele anda a ser tratado com o médico. Minha querida, mas tem que ter cuidado com a alimentação e tem que descansar mais e, sobretudo, tem que levar em consideração e seguir a opinião dos médicos porque ele cansa. Ele é um homem que trabalha demais. Ele tem que parar um bocadinho e pensar na vida dele, está bem? Ele trabalha muito o trabalho. Eu sei, minha querida, mas tem que parar um bocadinho. Ele não para um minuto. Minha querida, mas pediu uma opinião do Taroa, não pediu? Sim, sim. Se o seu marido não parar agora um bocadinho e não tomar conta dele, eu vou ser sincera, vai piorar. E não é isso que você quer, pois não? Não. Pronto, então vamos cuidar um bocadinho mais a saúde dele. Ele deve fazer os exames todos, deve seguir as indicações do médico e tomar conta... Ele não pode fazer um exame à próstata e aos intestinos. O que é que diz? Há alguma coisa grave aí? Não vejo nada de grave, mas vejo que é uma saúde delicada, frágil, não lhe posso mentir. Tem vários órgãos afetados, mas ainda vai a tempo de se tratar, está bem? Não é pondo a cabeça na areia que vai resolver a situação. Tem que ir mesmo ao médico. E quais é que são os órgãos? O fígado é um deles, os pulmões são outros, são vários órgãos, mas os médicos vão saber dizer, está bem, minha querida? Sim, sim. Um beijinho muito grande e as melhoras. As melhoras, um beijinho muito grande, muito grande, muito grande. Vamos seguir com as previsões. Virgem está com a carta do dia ao as de copas, que significa que o amor reina na sua vida. Poderá ter uma grande alegria, quem sabe uma nova paixão, ou então aquela paixão que já tem, ficar ainda mais acesa, que maravilha. O seu número de sorte é o 37. E Carangueiro está com o 3 de paus que indica espírito de iniciativa. Dê asas aos seus sonhos. Acredite nas suas capacidades. Você é um ser luminoso. Você é feita à imagem divina. Acredite em si. O seu número de 5. Aquário está com a carta do dia à rainha de ouros, que significa que terá poder para alcançar as suas metas. E o seu número de sorte é o 14. E Leão está com o 7 de paus, que alerta para algumas discussões. Pode ter que fazer ajustes na sua vida financeira. Força e calma, não é calminha. Com a calminha tudo se resolve. O número de sorte é o 29. E então hoje vamos rezar. Hoje vamos rezar a São Vicente de Paulo. E peça-lhe força e esperança para vencer todas as provas da sua vida. Vamos então rezar os muitos hoje, não é? Como sempre. Então vamos lá. Oração a São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, Tu que foste um exemplo De santidade E de virtude Traz a lente ao meu coração que está tão triste Tu a atravessar um período tão difícil na minha vida E dá-me força Para seguir em frente Meu querido São Vicente de Paulo Eu sei que estás sempre comigo E hoje especialmente Neste momento tão difícil Que eu estou a atravessar Obrigada, meu querido Santo Muito obrigada Deus está connosco Reza esta oração Portanto, reza esta oração com muita convicção Esta oração vai estar como sempre No Facebook Maria Helena Ponto de Equilíbrio Se você não tiver computador Você não se atrapalha Que isto de uma mulher atrapalhada é o pior que há Uma mulher é um homem atrapalhado Liga para o Centro Maria Helena Através do 00351 Seguido 21167167 Já sabe que não é valor acrescentado Liga às vezes se quiser Fica ao tempo que quiser ao telefone Conversa com as nossas trapeutas Que a vão ajudar mesmo à distância E agora vamos continuar com as previsões Peixes está com a carta do dia O Irmita que indica Que a vontade de se isolar Portanto, quando se tem esta vontade de se isolar Nós devemos isolar-nos um bocadinho Mas muito não, porque muito também faz mal E sabe uma coisa? Nunca deixe de sonhar Porque o sonho comanda a vida E o número da sorte é o 9 E o touro está com a carta do dia A papisa, que significa que deve ouvir a sua intuição Escolha o que é melhor para si O número da sorte é o 2 Balança está com o valete de copas Que aconselha a refletir bem Antes de tomar uma decisão E o seu número da sorte, o 47 Sagitário está com a carta do dia O valete de espadas Que indica que deve estar vigilante e atento Evite dar passos em falso, está bem? Analise bem as situações antes de avançar O seu número da sorte é o 10 E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio Deve aprender a nunca desistir Lute por aquilo que mais deseja alcançar na sua vida Na vida, não há impossíveis Amanhã, conto consigo, novamente, para mais um ponto de equilíbrio Música 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 Legenda Adriana Zanotto